de Cotia, Estado de São Paulo, torna público a retificação dos concursos públicos a fim de preencher mais de 1.200 vagas disponíveis em cargos de nível fundamental, médio, técnico ou superior. As etapas de classificação variam de acordo com o cargo que o candidato deseja concorrer. Prova objetiva, prova dissertativa, prova de títulos e prova prática. Os concursos públicos têm validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.